Você tem dançarina na sua banda? Hoje mais não. Já tive, já cheguei a trabalhar com seis dançarinas. Eu fui a primeira banda a tirar balé do palco. Por que você tirou balé do palco? Porque as casas começou também a diminuir palco, começou a ficar difícil. Teve uma hora que eu tava olhando assim, tava com seis meninas dançando. Subia duas, depois subia mais duas, depois subia mais duas. Falei, fazendo o que, né? Ou seja, não tinha como um dia palco pra isso. Aí eu fui e tirei. Aí achei que os caras iam achar ruim. Aí, o primeiro show que eu fiz, eu falei, cara, as dançarinas não veem não, e agora? O cara falou pra mim assim, o tecladista aí, eu falei, tá. Eu falei, então pronto, dando você o tecladista desse jeito. Mas a vantagem da dançarina é que a galera fica ali na frente, só de olho, né? Sim, mas aí a casa de show tem que ter um palco proporcional pra que você mostre aquele show. Você tá com um monte de gente, um monte de mina bonita, mas não pode mostrar o show que os palcos é desse tamanho. É verdade. Entendeu? E trabalhar com várias mulheres assim na banda, o balé que você falou que tinha seis, sete dançarinas, dá muito trabalho? Não, dá trabalho, dá, mas cada um cuide de cada um, né? Tem a pessoa que cuide das meninas, entendeu? Aí tem o cabra que cuide dos meninos, da banda, aí tem o cabra que cuide dos meninos, tem que cada um ter que cuidar, senão você não aguenta. É porque geralmente as pessoas falam que tiraram o balé das bandas até por uma questão de dinheiro, de custo, né? Mas no seu caso foi totalmente diferente. Não, no meu caso foi por causa disso mesmo, porque eu tava, chegava a hora que subia duas meninas e ficava... Duas lá embaixo. Duas lá embaixo. Aí quando subia outra joga, não cabia nos palcos. Entendeu? Aí eu falei, não, aí tirei. E nos seus shows hoje é mais ali, tipo, só o teclado mesmo. Você já pensou em colocar banda completa? Já trabalhei com banda completa, fiquei dois anos trabalhando com banda completa. Eu vendi uns carnaval lá no Maranhão, na região de Balsa, o nome das pessoas de Balsa lá. E aí eu montei a banda, só que a ideia era pra montar a banda e fazer o carnaval e dispensar os meninos. E aí eu que segurei os meninos uns dois anos aí já. Foi mais um problema que eu arrumei em São Paulo. Porque aqui, às vezes você vai montar a banda completa e fica bonito, mas ninguém quer pagar o valor. Ainda a questão não é essa, é pra montar a correria, cara. É. Correria, pô. Você já chega atrasado no show. Ainda tem mais... O tempo de fazer o show é o tempo de montar uma banda. Caralho, demorar de 30 a 40 minutos pra montar uma banda. 40 minutos pra montar e passar uma banda, é o tempo que eu tô terminando meu show. É. É que São Paulo, o pessoal fala que é a terra da correria, né? É correria. Entendeu? Não dá certo, não. Poxa, demorar 40 minutos pra tá fazendo uma coisa, faz outra. E aqui o pessoal é... O público não entende também, né? Já ficou comprando, ô, cadê? Vamos, vamos. Já foi vaiada alguma vez? Já, gente, vamos. Ah, mas se eu fui, eu não vi, não. Eu não vi, não vi, não vi. Obrigado.